Homens foram presos, suspeitos de envolvimento em uma série de assaltos em Belô e Neves, na Grande BH. Um dos criminosos chegou a roubar três mortos para tentar despistar os policiais. Essas são algumas das pelo menos dez vítimas dos roubos. O arrastão começou em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH, e continuou até o bairro Horto, na região leste da capital. Gabriela foi abordada por um dos bandidos na porta de casa. Eu estava caminhando para o meu portão, ele me abordou, estava com o celular e a chave na mão, estava com a campainha que a minha avó usa, estava levando para a casa dela, e aí ele já estava armado, já mandou eu entregar tudo. Ele ainda falou assim, não vou levar seu carro, eu quero só o celular, que eu estava com a chave do carro na mão, né? E aí eu fiquei nervosa, mas entreguei. Carlos estava indo até a casa de um cliente quando foi rendido. Após apontar a arma, o suspeito levou a moto dele. Ele chegou, já sacou a arma, pediu para não olhar para ele, pegou minha moto, deixou a outra no local e evadiu. Então ele já estava com uma moto, abandonou a moto que ele estava e decidiu ir embora com a sua. Isso, correto. Agora, por que ele fez isso? Porque a avião é mais potente, dá para ele dar mais fuga, entendeu? Um áudio enviado pelo suspeito através de um aplicativo de mensagens confirma o roubo da moto. Com essa réplica de arma de fogo, Pedro Henrique Pereira de Souza, de 31 anos, abordava as vítimas. O suspeito começou a onda de crimes há uma semana, quando roubou essa moto amarela no bairro Carlos Prates. Esses chamados se iniciaram em Venda Nova, mais especificamente em Ribeirão das Neves, onde nós tivemos quatro acionamentos. Todos eles dando conta de uma motocicleta amarela, com um condutor, portando arma de fogo e subtraindo pertences de vítimas na via pública. No momento já catalogado, são 13 boletins de ocorrência. Foi essa moto amarela que colocou a dupla na mira dos policiais. Na tentativa de despistar a polícia, Pedro Henrique abandonou a moto e tomou essa outra aqui, de cor preta, de assalto no bairro Concórdia. O suspeito continuou em fuga, deixou ela no meio do caminho e depois foi na garupa dessa moto azul, pilotada pelo comparsa Alan, para casa, onde os dois foram presos pelos militares. Ambos foram localizados na porta da residência do Pedro Henrique. Com a chegada das viaturas, na verdade, os dois estavam do lado externo do imóvel. Eles adentraram correndo para dentro do imóvel, sendo prontamente abordados. Alan Expedito Lucas, de 29 anos, com passagem pela polícia com o usuário, negou participação nos roubos e falou que estava trabalhando. Estava onde? Trabalhando. Você trabalha com o que? Com o motor de venda. Você não participou de todos os roubos? Nenhum. Pedro Henrique já tem diversas passagens, como roubo, tráfico e ameaça, e havia saído há pouco tempo da cadeia. Em todos esses roubos, a gente viu ali pelo menos umas 10 pessoas que foram vítimas. Vocês tomaram motos, celulares, você estava sozinho em todas essas ações, ou em alguns dos roubos o Alan estava com você? Como que foi? Sozinho. Estava sozinho? Sozinho. E o Alan? Não tem nada com isso, não. O que nós podemos falar do Pedro Henrique, que ele possui 46 registros de ocorrências policiais em seu nome. Dentro desses boletins de ocorrência tem tráfico de drogas, roubos, e a maioria deles é questão voltada à área de trânsito, a dirigência e habilitação, etc. Com a dupla, os policiais encontraram vários celulares roubados das vítimas, relógios, dinheiro e cartões de bancos. Após diligências, a polícia localizou outros dois suspeitos. Lucas Júnior de Oliveira Gomes, de 24 anos, e Roger Eury Soares da Fonseca, de 25 anos. Eles foram presos por receptação e teriam recebido da dupla aparelhos roubados. Com os receptadores, foram encontrados mais celulares e dinheiro. Carlos, que depende da moto, avaliada em 10 mil reais para trabalhar, quase ficou no prejuízo, já que o veículo não tinha seguro. É o veículo do meu trabalho, né? O veículo deslocado do meu serviço, até dos meus clientes, eu preciso dela. Aí eu fiquei sem chão na hora, imaginei o que podia acontecer. Eu pensei que não ia achar ela mais. As três motos foram recuperadas, uma delas um pouco amassada. Para uma das vítimas, apesar do bem recuperado, nada alivia o trauma. Eu acho que o material nem é o mais importante, mas é o susto mesmo. O trauma que foi na porta de casa, a segurança que a gente não tem. O celular, legal ter recuperado, mas o susto vai dar uma hora para passar.